Maria, valei-me Maria, valei-me Aos vossos devotos Ouvindo e socorrei-nos Vosso amor se empenha Ô Virgem da Penha Penha onde manda Na fonte vital Na fonte vital Na fonte vital Salve, ó Mãe de Deus Salve, ó Mãe de Deus Rainha Suprema Sobre os anjos seus Sois Mãe de concórdia De misericórdia Sois vida doçura Esperança sois Esperança sois Esperança sois Oh Mãe do Senhor Amém 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 de dor, gemendo de dor, chorando de mágoa, pedindo adeus, favor, neste vale triste, onde a pena existe de lágrima cheia dos miseriais, dos miseriais, dos miseriais, ouve ela pois, ouve ela pois, nossa advogada, mostrai quantos sois, olhos piedosos, misericordiosos, anos degradados, tena mãe vou ver, tena mãe vou ver, tena mãe vou ver, depois de acabar, depois de acabar, o cruel desterro, dignar e vos mostrar, Jesus infinito, que é fruto bendito, desse infeliz ventre, oh mãe de Jesus, oh mãe de Jesus, oh mãe de Jesus, oh clemente ouvi-nos, oh clemente ouvi-nos, oh pia valem-nos, oh doce acude-nos, oh virgem Maria, é Deus que nos cria, criaste no peito, por todos rogais, por todos rogais, por todos rogais, para quem por vós, para quem por vós, para quem por vós, as promessas suas, mereçamos nós, assim suplicamos, para que vejamos, na eterna glória, para sempre amém, para sempre amém, para sempre amém, para sempre amém, ao vosso pente o Filho, do céu e da terra, rainha da glória, louvores vos damos, Pois aceitai, Senhor, aceitai, Senhora, aceitai, Senhora.